Fala Rapaziada Beleza, Castor na Águia, te trazendo mais um vídeo de lança e beijos de novo ao H1Z1 E meu pessoal, vamos olhar aqui nesse treino, aqui pra ver como é que é né, quero conhecer algumas coisas aqui do jogo Então vamos lá, pra quem não sabe o último vídeo eu trouxe aí a primeira vez jogando Minhas primeiras impreensões, entre aspas, eu tô testando o jogo aí, gostei bastante, tô gostando bastante do jogo E é isso tá, lembrando de deixar o like, se inscrever, compartilhar o vídeo com os amigos que isso ajuda muito E vamos aguardar aí, tá carregando o que a gente tá entrando aqui, boa Entramos Parece que tem ninguém Ó Bacana, bacana E tem gente ali ó NOS Vamos lá Ó Ô Ô L focuses oi que é 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 que eu laguei muito cara vamos renascer aí caramba eu laguei demais fulagado certo ó tem gente pra cá acertei calma aí tá acho que tem gente por aqui ó tem gente ali ó oi 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 Então vamos cá. Ok. Um tico melhor. Tô precisando de mira. Até agora eu não achei um... Pra onde que eu abro o inventário. Alguma coisa assim. Ah tá. Entendi. Bom. Tranquilo. Tá muito lagado o jogo. Será que é minha net? Provavelmente é minha net. Absoluta. Não consigo dirigir o carro. Ah tá. Eu tô muito lagado. Ele tá com uns... 3.000 de ping. Sem... Zoera. Calma aí. Quê? Matei? Uli. Calma. Deixa eu me curar aqui. Tchau. 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 Tchau.